Eu aqui, eu moro assim, se alegro, a tristeza foi embora, se a alegria começou. Agora o que eu sinto é alegria e muita paz, esse lugar é sangro. Eu posso seguir, eu não sei tanto que Deus está aqui, aqui vem amor, tem quem quer amar. Com toda certeza, Deus está neste lugar. Deus está aqui, eu posso seguir, vejo seus sinais e suas maravilhas. Deus está em mim, Deus está em nós. Deus está aqui, Deus está aqui. Eu posso sentir, vejo os seus sinais, e suas maravilhas, Deus está em mim, Deus está em nós, Deus está em nós, Deus está aqui, Deus está em mim, 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 Deus está em Deus está aqui Deus está aqui